O Jado comentou algumas novidades do picape no canal dele e hoje a gente vai ver tudo o que está por vir nos próximos dias. A pessoa que primeiro fez o comentário disse, mais de 3 semanas se passaram e você ainda não atualizou o jogo. E o desenvolvedor deu uma resposta gigante e cheia de informações interessantes pra gente. Dedico a maior parte do meu tempo modelando um carro novo, que no caso é aquele carro que eu mostrei no último vídeo. Tento fazer com que isso não seja pior do que a caminhonete, não jogo com a frequência que gostaria. Assim que completar o modelo, com certeza postarei novidades no grupo. Então isso significa que não vai demorar muito pra mais novidades chegarem, porque a gente pode ver claramente que o modelo do Renault tá quase totalmente pronto, se já não estiver pronto. Mas tem um porém, o Jado não disse que novidades ele iria postar. Ou seja, pode ser o caminhão, pode ser a vanzinha, pode ser do golfe, pode ser do próprio Renault 5. Tem centenas de coisas que pode ser o que ele vai postar, só que nós não sabemos exatamente o que vai ser. Mas você tem alguma sugestão do que vai ser? Você acha que vai ser alguma coisa específica? Me conta aí nos comentários. Eu pessoalmente acho que vai ser algo relacionado ao Renault 5. Ah, menino levado!